Deus está dizendo pra você, você não vai precisar pedir nada a ninguém, eu sou providência na sua vida A Bíblia diz que Deus sustentou o profeta Elias através dos seus corvos O livro de Hebreus diz que Deus é o mesmo e ele não muda e nem vai mudar Ele é o mesmo hoje, sempre, ontem, para sempre ele será o mesmo Ele não vai mudar, foi ontem, é hoje e será amanhã o mesmo Deus E esse Deus de Elias, ele é o teu Deus e ele me trouxe aqui pra dizer pra você Eu ainda envio corvos para sustentar povo meu aqui na terra Assim como enviei corvos para sustentar o meu profeta Elias Assim como eu vim minha teofania e providenciei, aleluia, glória a Deus Pão quentinho na brasa pra ele comer e água na botija pra ele beber Assim eu sou na sua vida Da mesma forma que eu cuidei de Elias, da mesma forma que eu cuidei do meu povo Assim sou eu cuidando de ti Nesse deserto não vai faltar nada No deserto que aquele povo estava, mesmo o povo murmurando Mesmo o povo reclamando, não todos, mas a grande maioria, como sempre, né? Tem os seus diferenciados, mas tem aqueles que insistem em ser a mesma pessoa E nem Jesus pode mudar Porque quando a gente quer mudança está tudo bem, mas quando a gente não quer é difícil Então tem uns crentezinhos ruins mesmo Mas não vamos falar disso aqui não Mesmo aquele povo naquele deserto Mesmo aquele povo, a maioria murmurando, reclamando, se levantando contra Moisés Mesmo assim, Deus enviou o maná, a carne e ele foi providência, água Então é o mesmo Deus Ele não mudou e nem vai mudar Ele é o mesmo de ontem Ele é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã Para todos sempre Amém? Se você crê nessa palavra, digite aqui E ao mesmo tempo que você digitar, fale alto aí do outro lado Onde quer que você esteja, não tenha vergonha Verbalize isso Pra que essa palavra venha se cumprir na sua vida Profetize, Ezequiel Nesse vale de altos sequíssimos Digite E quando você estiver digitando aí nos comentários Você vai dizer O meu Deus, ele é providência Que Deus te abençoe